Gravação iniciada, presidente. Voltamos à nossa sessão, com o processo pautado sobre o item número 218, contribuinte é Anastácio Empreendimentos, a relatoria do conselheiro Luciano Bernard, que vai haver a restantação oral, Dr. Felipe, eu peço ao Maio Contrônio, que vai ser a entrada do patrônio na sala. Ok, presidente, farei a convocação agora. Patrônio convocado, presidente. Vamos aguardar. Bom dia. Dr. Felipe, bom dia. Bom dia. Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Nós vamos fazer o julgamento do processo que o senhor é patrono, item 218, contribuinte é Anastácio Empreendimentos, para a atividade do conselheiro Luciano Bernard, ele vai fazer um breve relato, seu tempo regimental para a sustentação. Para os demais, eu peço que deixe o microfone. Bom dia, Dr. Felipe, tudo bem? Eu vou fazer um breve relato aqui, como o senhor vai fazer a sustentação oral, então é, vai ser bastante breve, o senhor aí complementa o que acha que deve. O seu tempo regimental, ok? Bom, é um pedido de restituição, também tem compensações, relativa ao pagamento maior de IRPJ, dos anos 96, 97, a 2001. Depois, teve despacho decisório, despacho decisório aceitou em parte apenas, alguns créditos, alegou que em 96, haveria decadência, uma vez que o pedido do contribuinte foi apresentado em 31 de 2002, em 97, o saldo negativo, a análise do saldo negativo não estava totalmente líquida, pois, ao fazer análise dos anos anteriores, constatou que há um excesso na dedução referente ao saldo negativo da diferença de correção monetária no ano de 95. Por isso, ultrapassava o limite de 15% previsto no artigo 3º da lei 8.200. Houve também um excesso na dedução de 97. Então, ele analisou 95 e 97, né? 95 foi refleto. Em relação à restituição, o imposto de renda retido na fonte, que também foi pedido pelo contribuinte, esses pedidos de compensação, de restituição e compensação, teria sido formado a partir dos anos calendários anteriores. Então, a autoridade decidiu que os de 91 já teriam sido alcançados pela decadência, enquanto aos outros, eles já teriam sido utilizados. O de 97, ele seria utilizado pelo fim próprio mesmo. Quanto aos demais períodos, se constatou também uma compensação de prejuízos fiscais acima do limite legal de 30%, previsto no artigo 15, parágrafo único da lei 9.065. A manifestação de conformidade alegou, enquanto a 96, até os 5,5, em 97, alegou que haveria decisão judicial que autorizava a dedução integral e a decadência da análise em 95. E, a respeito dos demais créditos, que ultrapassavam o limite de 30%, havia ação judicial e justificativa para que se fizesse isso. Aí, a DRJ foi pela improcedência, houve o recurso voluntário, o qual apresentou, foi na mesma linha de argumentação, atacando, no caso, a corda da DRJ, e o processo subiu o CARF. No CARF, ele foi sobrestado à época que o regimento interno do CARF previa o sobrestamento, porque dois dos três períodos divididos aqui, eles tinham discussão com repercussão geral no STF. E aí, foi sobrestado. Quando o regimento interno do CARF foi revogado, a parte que previa o sobrestamento, eles entraram novamente na pauta e vieram para o julgamento. Presidente, isso é o breve relatório. Perfeito. Professor, uma palavra. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os nomes dos jogadores. A forma que foi mencionada no breve relatório, no tocante ao crédito relativo ano de 1996, a gestão trechada foi negada sob o fundamento de configuração da prescrição do direito, pelo fato de a restituição ter sido requerida em 30 de janeiro de 2002, e o prazo para requerimento da restituição distribuou sete cinco anos, contato da data da extinção do crédito. Só que a questão do prazo que aplicava os pedidos de restituição a atributos sujeitos ao lançamento por homologação, que é o caso aqui discutido, jamais foi matéria pacífica. Só que o próprio STJ e ação do 31 do CARF reconhecem a tese do 5 mais 5, concedendo a prazo de 10 anos para o contribuinte entrar com o pedido de restituição. Nesse caso, especialmente, ressalta-se que o crédito foi apurado no calendário 1996 e o pedido de restituição foi apresentado em 2002, ou seja, cerca de seis anos após os requerimentos que originaram, estando dentro do prazo legal de dez anos. Já quanto ao ano-calendário de 1997, a autoridade administrativa concluiu pela inexistência do saldo negativo acumulado pela recorrente, na medida em que a gente decorre da dedução no decorrer do ano-calendário de 1995, no valor de R$ 2.392.000,00, a título de saldo devedor da diferença de correção monetária complementar, que, no entender da autoridade julgadora, teve respeitado o artigo 3º, inciso 1º, da Lei nº 8.200,00, de 1991. Só que é importante ressaltar que a conduta da hora recorrente, à época, estava amparada por decisão judicial, expressamente autorizou essa dedução integral do lucro real, apurada no ano-calendário de 1995, dos valores equivalentes ao IRPJ, recolhido indevidamente no ano-calendário de 1990, sem as restrições impostas pela mencionada lei. Nesse sentido, a dedução efetuada pela recorrente, no período, nem mesmo poderia ser questionada, já que o auto-lançamento por ela efetuado quanto a esse ano-calendário se encontrava quando a prolação do despacho decisório-objeto de manifestação de inconformidade foi efetivamente homologado. Isso porque tal exclusão foi realizada no ano-calendário de 1995, porém, o proferimento da decisão pela autoridade administrativa competente, que a julgou indevida, ocorreu somente em 2006, mais de dez anos após a ocorrência do fato gerador e nítido decurso de prazo quinquenal para homologação do lançamento efetuados pelo contribuinte, o que viola o ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, resta claro que o crédito alegado pela recorrente relativo aos períodos sob análise é inequívoco, devendo ser dado provimento ao presente recurso voluntário com reconhecimento da procedência integral do crédito pleiteado para os anos calendários de 1996 e 1997, de modo a ocorrer a homologação da compensação pleiteadas e declaradas. Obrigado. Obrigado, doutor. Luciano, voto, por favor. Microfone, Luciano. Desculpe. Eu parto do parágrafo 10, a tempestividade, a admissibilidade já foi analisada do recurso voluntário às folhas 1055 pela primeira decisão que sobrestou o processo. Parágrafo 11. Como se observa na decisão da primeira turma ordinária, 1101, do CARF, do relatório assim elaborado, o relator dividiu a análise em três partes. Nas duas primeiras, o relator propôs o sobrestamento do feito até a decisão pela OSTF, dos mesmos temas discutidos neles. Na terceira parte da análise, o relator propôs o interferimento dos pedidos relativos a restituições pleiteadas nos anos 40, 99, 2001. A afirmação pode ser comprovada na conclusão do acordo a folhas 1068, em que pese todos os argumentos recorrentes terem sido analisados pelo relator, inclusive com proposição de negação em um deles, percebe-se que a turma decidiu apenas pelo sobrestamento. Tendo isso em vista, entende-se que o presidente de julgamento deve analisar todos os argumentos do recurso voluntário. Abaixo, colaciona-se a tabela constante no despacho decisório nas folhas 632 de forma esclarecer os créditos requeridos e o que foi definido. Eu achei importante esse tópico aqui, presidente, pelo seguinte, no voto, esse sobrestamento foi feito por meio de acordo. O voto do relator ele analisou três pontos, foi o que foi denotado recurso voluntário, divisão por períodos, 96, 97 e os demais. E aí, o voto do relator ele denega um ponto, ele nega provimento ao ponto, mas a turma julgou apenas pelo sobrestamento e não menciona nada sobre a questão da negativa. tendo em vista que a turma não se manifestou a respeito da negativa e só pelo sobrestamento, eu entendi que todo recurso voluntário deveria ser julgado novamente. E aí, eu trouxe essa situação. Não sei se cabe discussão ou não, está claro? Só. Estava sem som. Deixa eu entender, houve julgamento antecipado anteriormente a esse, a turma, o relator entendeu que denegou a parte que você falou e a turma resolveu sobrestar, é isso? Exatamente. O relator, primeiro que foi estranho, o sobrestamento se deu por acórdão, não por resolução. Isso acontecia, isso, isso. No acórdão, o relator ele trata de todos os pontos, os três pontos, que são períodos. Então ele falou, sobre esses períodos aqui, nós temos que sobrestar porque tem repercussão geral no STF. Em um dos pontos ele nega provimento. Só que a turma, ao analisar o processo, isso está no acórdão, ele só mencionou, só acorda sobre o sobrestamento. Não há nada dizendo que houve denegação ou foi negado provimento. Aqui em cima, inclusive eu colacionei aqui, eu copiei e colei, acordam os membros do colegiado por ordinário de votos sobrestar o julgamento e razão do artigo se analisar do CARF. Fez a tentação oral da requerente do doutor Gabriel, só isso. Eles não falam sobre o negar provimento. Então eu entendi que não foi aceito. É por isso que eu estou falando que tem que ser analisado todos os argumentos do recurso voluntário. Você entendeu que não foi aceito o quê? A posição do redator? Isso. Tá, tá. Só a parte de... Alguém quer se manifestar a respeito disso? Vocês entenderam, né? Houve lá um julgamento... A parte do dispositivo do gargão que não fala nada. O relator até falou qualquer coisa, mas o colegiado resolveu sobrestar porque estava pendente lá, né? Levanto, vamos lá. Eu penso que o colegiado não se manifestou sobre essas questões, embora traga o voto do relator. Não quer dizer que foi aceito ou não foi. Ele apenas não se manifestou. Eu acho que a gente tem que se manifestar sobre essas questões. Foi nesse sentido que eu me... É, até porque... Até porque eu sou... Já houve decisão do STJ, do STF, do assunto. Acho que vale a pena enfrentar assim, tá bom? Tá. Vamos lá. Então, agora para o parágrafo 14. O ranking renta dividiu-se em recursos voluntários em três partes, organizando, assim, seus argumentos por ano no calendário. Adote-se a mesma sistemática para análise. Sobre o ano no calendário 96, cujos créditos formados por saldo negativo de IRPJ, foram objetos de pedido de restituição protocolada em 31 de 2002. Entendeu a autoridade fiscal que o requerimento tinha sido feito fora do prazo, uma vez que o prazo decadencial tinha sido atingido por um transcurso do tempo de cinco anos, contado na data da extinção do crédito de votar. A DRJ confirmou essa posição, alegando que a lei com o relatário 118-2005 nem apenas a consolidação da interpretação, denegando, assim, a restituição. Como argumentos, o recorrente alega que não há de se falar em decadência de prescrição. O motivo para a tal afirmação se daria em virtude das teses dos 5 mais 5, firmado por meio do posicionamento jurisprudencial de que o prazo para planejar a restituição de tributos sujeitos ao lançamento por homologação se esgotaria em dez anos após a ocorrência do fato de jurador. Tal tese teria como efeito que o pedido de restituição recorrente foi protocolado antes do prazo da credencial. Não há ainda de se falar sobre a aplicação na Lei Comunitar-118 ao caso, pois o pedido foi apresentado anos antes da vigência da referência da lei e com base na jurisprudência. Segundo um contribuinte, a Lei Comunitar-Aventara teria imposto um novo entendimento, portanto, não poderia retroagir. Entendimento diverso desse seria infringir o princípio da Igualdade Tributária. Cita a reiterada jurisprudência. Esse foi um dos temas pelo qual o presente processo foi sobrestado, por ter sido a ele tema atribuído à repercussão geral pelo STF, um recurso extraordinário de 5.6.1908. Ao pesquisar esse ordenamento processual desse processo, consta desse parte de 13 de novembro de 2011, com a publicação da EJN, nº 175, em setembro de 2011, contendo o seguinte conteúdo. Como se percebe, o recurso extraordinário nº 5.666.21, no Rio Grande do Sul, foi julgado, sendo atribuído à seguinte emenda. Aí, colocei a emenda. Como se percebe, o STF definiu que no caso de pedido de restituição de compensação, efetuado nº 19 de junho de 2005, deve ser aplicada a tese dos 5 mais 5, ou seja, 10 anos para a apresentação do pedido. Sobre o assunto, o cargo se manifestou por meio da súmula nº 91, onde a redação é a seguinte. Aí, coloquei a redação, o pedido de restituição, antes de 9 de junho, no caso de tributo sujeito ao lançamento de formulação, aplica-se o prazo pressional de 10 anos, contrário do fato gerador. Com base no exposto, é de reconhecer que o recorrente protocolou seu pedido de restituição de créditos de 96 em 2002, não superando, portanto, o prazo de 10 anos que teria. Assim sendo, reconhece o direito recorrente de plentear 10 créditos, afastando a aplicação dos efeitos da decadência e da prescrição. Aqui é o primeiro ponto. Continua o presidente, quer debater sobre isso? Não, vamos parar aí. Quem quer se manifestar sobre isso aí? Ninguém? Tudo tranquilo? Tem suma, né? Tem suma e decisão com repercussão geral. Então vai, continua. Ano calendário 97, parágrafo 22. Sobre o ano 97, o agente fiscal entendeu que não haveria saldo negativo acumulado em favor do recorrente, uma vez que o limite de 15% da dedução na determinação do lucro geral da parcela da correção monetária das demonstrações financeiras, que corresponde à diferença verificada no ano de 90 entre a avaliação IPC e a avaliação BTN fiscal, previsto no artigo terceiro, inciso 1, da lei 8.900, de 1991, não teria sido respeitado. Portanto, todas as deduções que superam o referente percentual foram desconsideradas. Além disso, foram desconsideradas as estimativas deduzidas do RPJ devido ao saldo negativo apurado pela CID Trade e S.A. Aproveitado pelo recorrente, na qualidade responsável por sucessão em decorrência da incorporação, bem como não foram aceitas as justificativas relativas ao imposto de renda retido na fonte deduzido na DRPJ. a que se refere aos anos calendários anteriores. Também houve revisão de compensação do saldo negativo relativo ao ano calendário de 1995 e revisão da DRPJ, pois o recorrente teria excluído a correção monetária em valor superior ao fixado na referida lei de 15%. A informação é confirmada para a decisão da primeira turma após 1058. Eu falei aqui. Sobre o saldo negativo acumulado de 1997, decorrente da dedução do valor de 2.392.000 que corresponde ao saldo de vereadores da correção monetária complementar no ano calendário de 1995, o recorrente alega que tal dedução não poderia ser questionada, pois o autolançamento por ele efetuado se encontra definitivamente homologado quando colatado por despacho. Uma vez que a exclusão teria sido feita no ano calendário de 1995 e a decisão da autoridade teria sido preferida em 2006, teria decorrido, teria decorrido mais de 10 anos, enquanto o prazo para homologar os lançamentos seria de apenas 5 anos. Exaltou que o seu conduto estava garantido por liminar e medida cautelar no processo número 95.0044.7339 e autorizou a dedução, mesmo que posteriormente o recurso da apelação da União tenha sido provido. Alegra também o requerente que há de ser rechaçada a afirmação de que o valor de 718.509 não seria restituído, isto porque o valor correspondia ao saldo negativo acumulado e proveniente de imposto de renda retido na fonte sobre vários períodos, conforme a tabela de 9.003. Só para resumir três questões são as que são abordadas no recurso voluntário em relação a esse período. O primeiro deles é a dedução excessiva ao valor de 15% de 97.00 Segundo, a dedução excessiva do valor de 95, saldo negativo de 95.00 E o terceiro seria o aproveitamento do imposto de renda retido na fonte que formaria saldo negativo. Eu vou começar pelo de 95, que é o que o contribuinte alega a decadência. A primeira questão a ser analisada trata da eventual decadência do questionamento efetuado pela autoridade fiscal em relação aos valores lançados na DI na DI RPJ 1996 ano calendário 95. Por que? Por que que isso ocorreu? Porque o pedido ele tinha como 97. O ano calendário 97. Aí a receita entendeu que haveria divergência nos valores e daí lá começou a procurar os outros anos e foi até 95. Cuja não homologação teria ocorrido apenas em fiscal em relação aos valores lançados por DIF 1996 ano calendário 95. Folha 592 594. Cuja não homologação teria ocorrido apenas em 28 de 12 de 2006. Folhas 636 quando o agente fiscal notificou o recorrente. Algumas informações são importantes para a análise dessa questão. A primeira delas é que o pedido de restituição compensação não englobava o ano de 95. O que importa para o caso são o saldo negativo formado neste ano e seus reflexos usados para o ano 97. O requerimento de restituição se deu em 30 de 1 de 2002. No ano de 95 houve eliminar no processo de medida cautelar 95. 0 0 4 733 9 entrante perante a Justiça Federal de São Paulo a qual permitiu o contribuído utilizar todo o saldo devidor da diferença de correção monetária complementar IPC PTNR e não apenas no limite de 15% como previa o artigo terceiro inciso 1 da lei 8.200 de 91 Sobre a decadência ou homologação cabe razão ao contribuinte pois a autoridade não poderia ter revisto os valores apresentados na DPJ artigo desculpa ano calendário 96 ano calendário 95 em dezembro de 2006 o fundamento para tanto estaria no artigo 150 para 4 CTN uma vez que o contribuinte tenha informado ao físico que teria crédito que superasse o valor permitido em lei teria autoridade 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador para não homologar os atos do contribuinte ao não questionar ou blusar tal realização ela acaba por se confirmar ressalta-se que o prazo para homologação taxa aplicada à compensação eventual à restituição não influi no caso mas como se atentou acima a restituição e a compensação não englobavam o ano de 95 igualmente a existência de eliminar que permitia que o contribuinte ultrapassasse o limite de 15% não era empecilho para a lavratura de alto de infração ou notificação requerente nesse sentido já decidiu o STJ sobre o lançamento e suspensão da legitimidade do crédito tributário eu colei duas decisões do STJ as quais permitia que mesmo com o liminar suspendendo a legitimidade de crédito tributário era possível a constituição do crédito pelo lançamento para não atingir o prazo decadencial assim não temos sido efetuada a pronúncia da autoridade administrativa no prazo de 5 anos consideram-se homologados consideram-se homologados os atos do sujeito passivo quanto ao ano calendário de 2005 nesse mesmo sentido mas sem efeito de decisão se pronunciou o relator que elaborou o voto da turma 1101 desse conceito ele também tinha feito a menção que haveria a decadência aí atingido o prazo da homologação quer votar essa parte ou continua não quero votar não quero votar eu só quero perguntar se alguém quer se manifestar nesse momento votar ainda não tá então vamos lá já sobre o saldo negativo do 97 que supera o limite de 15% não há aplicação da decadência pois a autoridade poderia questionar antes dos 5 anos essa discussão depende do desfecho dado pelo STF sobre a constitucionalidade do artigo 3º inciso 1 da lei 8.200 como se observa o recurso extraordinário que atribui efeito suspensivo no processo do contribuinte o processo do contribuinte esse é o processo ordinário aquele outro é a medida cautelar esse é o principal 95 0048 2681 na justiça federal de São Paulo daí o número do TRF3 foi o de sim foi o recurso ordinário que deu suspensão foi o 545 796 conforme se comprova de cópia de parte do extrato do processo TRF3 apesar de tal recurso extraordinário já ter sido julgado no sentido de reconhecer a constitucionalidade do dispositivo legal que limita a dedução em 15% tal processo ainda não transitou e julgado como se observa no extrato constante no site do STF eu colei aqui a questão em não haver decisão definitiva sobre o caso e não havendo mais motivo para sobrestamento do presente caso com base no regimento interno do CARF deve um julgamento deste seguido com base no artigo 26 A do decreto 35 e na suma 2 do CARF não pode esse conselho fazer análise de constitucionalidade das leis o que tem como efeito o reconhecimento da aplicabilidade da limitação prevista no artigo 3º inciso 1 da lei 8.200 sobre o ponto dos valores a serem deduzidos para o ano calendário 97 então em relação ao 95 eu apliquei a decadência porque não fazia parte do pedido etc a passar dos anos para o 97 não ou seja se aplica a lei normalmente com limite de 15% sobre o saldo negativo de 97 agora vou para o terceiro ponto do imposto de renda retido na fonte sobre o saldo negativo de 97 formado a partir do imposto de renda retido na fonte o recorrente afirmou apenas que era devido e poderia ser usado sem no entanto refutar os argumentos lançados tanto no despacho decisório que foi a 627 quanto no acordo da RJ 888 os quais demonstram que o crédito do ano 91 teriam sido atingidos pela decadência os do ano 92 já foram objeitos de restrição e os 95 foram utilizados aí eu colei aqui a decisão dos dois tanto da disparo decisório como da DRJ sobre o eventual saldo negativo de IR imposto de renda na fonte do ano 97 que se constitui segundo o recorrente no valor de 123.465 esse deve ser calculado de acordo com os efeitos da decisão do presente acordo ou seja em relação aos créditos dos anos anteriores se mantém o que foi decidido na DRJ e no despacho decisório agora para os créditos dos anos 97 tem que fazer um cômputo com base no que foi levado em consideração a decadência ou não dos anos 95 e 97 e aí por isso que eu falei nesse aspecto bom acabei o ano 97 vou continuar então anos calendários 99 2000 e 2001 quanto aos anos calendários 99 e 2001 a discussão se singe na aplicação do limite de compensação dos prejuízos fiscais em períodos anteriores do percentual de 30% conforme o artigo 15 baráfio único da lei 9.065 e 95 a autoridade fiscal constatou que o recorrente tinha ultrapassado esse limite a discussão de constitucionalidade do limite foi feita perante o judiciário tendo o STF se manifestado sobre o pleito do recorrente cuja decisão se transcreve abaixo ou seja o STF decidiu que o contribuinte não teria direito aqui negou então o seu recurso extraordinário tendo em vista que houve decisão com o trânsito em julgado deve a pretensão da recorrente ser denegada quanto a este ponto conclusão diante do exposto voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para no mérito dar-lhe provimento parcial de forma que a para o ano calendário de 96 seja afastada a decadência para que as restituições com compensações apresentadas pelo recorrente possam ser analisadas de acordo com a legislação vigente à época dos fatos b seja reconhecida a impossibilidade de não logração das deduções apresentadas pelo recorrente para o ano de calendário de 95 se sobre o eventual saldo negativo de imposto de renda retido na fonte no ano 97 que se constituía segundo o recorrente o valor de 123 mil esse deve ser calculado de acordo com os efeitos da decisão do presente acordo nas demais questões mantém-se o decidido no acordo da DRJ um voto muito bem desenvolvido substancioso Luciano desculpa presidente pois não o item 29 a tua decisão ficou bem líquida dependendo do que decidiu na decisão judicial mas o item 29 é o único momento que tu dá aprovimento ali naquela parte do ano calendário de 2005 acho que ali houve o que houve foi o seguinte o recorrente ele fez o pedido de restrição nos anos 97 aliás 96 97 99 2001 2001 o que aconteceu ao fazer a análise do saldo negativo de 97 a autoridade fiscal constatou algumas incongruências ele falou não está certo isso aqui e aí ele começou a voltar nos anos anteriores 96 e 95 quando chegou em 95 ele percebeu que o contribuinte ele tinha excedido o limite previsto em lei que era de 15% de dedução que poderia ser feito com base na lei 8200 e daí ele falou não então está errado em 95 e aí ele pegou e alterou 95 só que a decisão de alteração a notificação do contribuinte em relação a alteração de 95 ela foi feita apenas em 2006 ou seja mais de 10 anos depois do ano e veja pelo fato de 95 não ter sido objeto do questionamento do contribuinte então eu não levei em consideração uma interferência de um prazo para a homologação da restrição ou compensação a autoridade de ofício ela falou não 95 está errado e daí ela em 2006 vem alterar o o o só em 2006 que foi suscitada essa questão pela autoridade fiscal então sim o contribuinte foi notificado em dezembro de 2006 ah entendi agora obrigado pelo esclarecimento comentário se alguém mais quer falar eu sou nesse ponto aí eu o esclarecimento da turma inclusive que estou chegando agora eu entendo diferente do Luciano de que a o auditor a fiscalização não pode olhar o ano que já está homologado que já houve a homologação tácita pelo 150 para o 4 quando essa análise produz efeitos no ano de 97 ele está ele está repompondo o saldo negativo ele não está ele não fez lançamento de 95 ele não usou o crédito de 95 mas quando aqueles fatos produzem tem repercussão no ano de 97 isso isso teria que ser considerado e nesse ponto eu eu não quis me mais testar antes presente foi feita essa mas nesse ponto eu 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 não concordo com com o relator alguém mais está falando essa era a minha dúvida e agora até do externão que eu já estava pensando aqui esse ato gerado em 2006 tá ele é os efeitos dele são para o pedido de restituição aonde ele retroacte em 97 exatamente não houve isso em 2006 em relação a 95 95 está em conta aí o que aconteceu foi o seguinte existia é como se fosse um prejuízo fiscal acumulado em 95 tranquilo esse prejuízo aqui não existiu presidente um de cada vez Luciano perfeito eu entendo a posição de vocês dos colegas conselheiros e respeito o que acontece é o seguinte eu pensei nisso também porque 95 ele gera efeitos para 97 só que uma das questões que eu pensei é bom se esses efeitos são gerados então eu posso reconhecer que de certa forma se forem sendo gerados nunca vai haver homologação naquele ano se os efeitos vão sendo gerados nunca vai haver então assim o que eu pensei foi olha não era nem objeto de discussão 95 ele foi colocado para a autoridade entender que estava errado só que passado o prazo ela não poderia mais e existindo esse crédito ou seja existindo essa impossibilidade de homologação teria que se aceitar efetivamente o que houve para aquele ano foi nesse sentido vou usar um argumento sem mais esticar um pouquinho a corda nós temos hoje um estoque de prejuízos fiscais registrado são duas vezes dois anos de arrecadação federal e eles só são auditados quando eles só são analisados quando o contribuinte usa o direito protestativo dele de compensar é nesse momento que se dá a análise até então não há nenhuma não há um interesse processual ou procedimental de analisar esses créditos foi o que aconteceu aqui em 97 se a empresa deixasse de existir se a empresa jamais tivesse interesse é um direito dele poder compensar ou não ele pode optar por não compensar se ele tivesse se ele não usasse o direito de 95 agora no momento que ele usa ele poderia não usar em 97 ele poderia guardar esse saldo negativo dele até o limite mais pra frente então e por essa razão a gente eu estou trabalhando aqui agora eu me lembro da Câmara Superior eu andei trabalhando na Câmara Superior fui ver agora alguns vossos da Câmara Superior e é exatamente nesse sentido a maioria das decisões é quando aquilo produz efeitos em relação à apuração mas ele tem 5 anos pra usar o crédito né? não o saldo negativo sim o prejuízo o prejuízo é imprescritível bom então em relação a esse item B eu tudo bem deixa eu colocar então o Iago a manifestação surda deixa eu presumir o que o conselheiro trouxe aqui por exemplo parcial para o ano calendário 96 afastando a decadência em relação às vezes específicas apesar da recorrente possa ser analisada a localização vigente à época letra B reconhecida a impossibilidade da não homologação das deduções apresentadas pela recorrente no ano de 1995 e se sobre o eventual saldo negativo de fonte do ano 97 que se constituiria a segunda recorrente no valor de 123 mil reais deva ser calculada de acordo com a defesa do presente acordo das demais decisões mantém-se o acordo da 10J essa é a posição do relator vou colher os votos antes que a gente já discutiu o assunto Marco Júlia pode falar uma dúvida pois não eu estou olhando aqui a assúmula 10 do Carta é só para esclarecer leia a assúmula leia ela é ela está falando do lucro inflacionário se não me engano é a discussão também do IPC 90 leia a assúmula assúmula 10 leia ah, leia para fins de contagem de prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao lucro inflacionário diferido deve se levar em conta o período de apuração da sua efetiva realização que acho que aí vai até de encontro que o Viagro está falando ou em período em que em face da legislação deveria ter sido realizada ainda em quais mim e aqui mas aqui a gente está falando é porque o que na verdade me parece que está sendo discutido aí é exatamente a questão da realização do percentual mini aqui é um pouco diferente a obedecer e poderia ter feito o é claro que não poderia ter uma visibilidade mas que poderia ter sido feito o lançamento poderia né não 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 dúvida Júnior desculpa mas é um pouco diferente eu posso estar confundindo aqui não, não eu acho que é importante trazer nesse caso aqui da DESA o seguinte é bom que a gente é mais velho eu sou mais velho não, eu lembro também o lucro inflacionário que aconteceu você era obrigado a oferecer a tributação isso decaiu é a questão de lançamento aqui o pó é invertido ah, é prejuízo tá certo aqui é um saldo negativo então assim ó eu não faço o lançamento de saldo negativo é o contribuinte que tem saldo ele pode usar eu entendi entendi o que você está querendo dizer eu fiz confusão aqui porque aqui é a realização mínima do lucro inflacionário e aqui o que está pedindo é exatamente o prejuízo isso então como você teve a substituição da prescrição que você tinha de 4 anos para os 30% o prejuízo passa a ser imprescritível exatamente o prejuízo sim mas a gente está falando de saldo negativo né sim saldo negativo é sim saldo negativo é entendi não eu entendi o que vocês estão falando porque na verdade você está falando que no caso do prejuízo você só começa a analisar para o momento que ele realiza né mas é a repercussão que o saldo negativo reproduz né disso naquele ano eu tenho um fato que está lá atrás que é mais ou menos o que está aqui não é o prejuízo é importante falar que eu analisei dois saldos né o de o de 97 e 95 o decadência só o de 95 porque não era objeto e já tinha passado do prato não ok eu estou sentindo eu entendi eu entendi pronto gente Marco presidente conforme as discussões aí eu também entendo que pode avançar a redação ali ficou estranha parecia que tinha se gerado um novo aula um alto de fração até pelo que eu entendi mas no primeiro momento mas era apenas uma revisão do empreito do contribuinte então esse empreito enquanto não realizado ele pode ser analisado essa é a discussão nos autos e isso pra mim já é uma matéria tranquila aqui até nos julgamentos do CARF então nesse caso aqui em relação ao item B ali dessa homologação de 95 que o relator entendeu que não estaria homologado e etc não homologaria né em relação a entupida do decisão da decisão eu vou divergir acompanhando o restante como é que é o negócio não entendi vai divergir do que? no item B letra B aqui cortou aqui letra B se você vai acompanhar então só uma parte isso conseguiu pagando eu vou acompanhar o relator eu entendi eu entendi as colocações dele eu acompanho você levanta eu vou acompanhar a divergência também com essa ressalva da letra B? sim Júlia eu acompanho a divergência eu acho que o racional de várias fúmulas aqui a realização é como a gente está falando de prejuízo ela é imprescindível acompanha a divergência também com essa ressalva da letra B certo? ok Júlia que levantou inclusive isso acompanha a divergência em relação a letra B perfeito Paula eu confesso que eu fiquei em dúvida em relação a esse item também mas eu já tive votos anteriores de que a fiscalização pode retroagir para avaliar a liquidez e certeza do crédito formado a partir dos anos anteriores então eu vou na letra B acompanhar a divergência também eu também acompanho a divergência então por maioria de votos do provimento com essa presidente pode falar eu nessa parte eu também não acompanho o relator não viu você não falou isso para o escritor o que é você vai fazer a ressalva também a parte B é sobre a possibilidade da fazenda analisar o crédito explica aí eu já entendi eu já entendi a matéria eu só não sabia quem estava julgando as duas a parte B é essa aí a parte B ele está dizendo que o relator está dizendo que não pode olhar um período que traz repercussão eu peço desculpas eu entendi que a gente está na primeira parte nasce a segunda parte eu também eu divirjo do relator então provavelmente eu tenho que acompanhar a divergência é isso presidente só uma coisa eu estou entendendo que não pode analisar é então mas é que eu entendo ele não pode não homologar é diferente que aqui ele veio e falou o que você fez em 95 não pode fazer está errado e ele falou isso quase 11 anos depois é o que você escreveu aqui está aqui seja reconhecida a possibilidade da não homologação das deduções da política recorrente nos anos 95 é isso isso porque ele fez quase 11 anos depois isso não faz parte do processo é é isso que eu estou falando porque a gente está tendo a repercussão de 95 para 97 é que ele não está Luciano discutindo a homologação de 95 é a formação do saldo de 97 que está sendo utilizado para ser compensado então na formação do saldo de 97 é necessário avaliar o que foi carregado de 95 então não é que 95 ele vai cobrar ele só está dizendo que esse não é desculpa não é não é isso que eu estou falando eu estou falando que eu acho que a gente não entendeu então ele alterou o ano de 95 para os efeitos de 97 tá foi isso que ele fez então ele fez isso agora que ele não tem o que eu é ele carregou ele carregou o resultado de 95 para formar o saldo negativo de 97 aí o que a fiscalização está dizendo só para ver se eu entendi quando ele analisou 97 ele teve que avaliar o saldo foi carregado de 95 aí você está dizendo o seguinte olha isso aqui já está homologado independente se está correto ou não ele tem que ser ele tem que ser admitido porque ele foi homologado e o que a gente está dizendo é o seguinte esse 95 não está sendo objeto de escrutínio está sendo avaliado aqui é o saldo de 97 e como o saldo de 97 está sendo avaliado é possível avaliar a fiscalização retroagir ali para avaliar se esse saldo de 97 foi formado corretamente então não é que ele vai cobrar 95 mas está dizendo que o que pode ser utilizado em 97 ali você vai poder apreciar todos os elementos mas espera aí então vamos imaginar o seguinte hipótese e essa é uma dúvida que eu levantei durante a realização se ele estivesse analisando o saldo de 95 e fosse cobrar 95 ele não poderia porque isso só que daí quando vai aplicar esse valor vocês mudam e podem fazer análise é isso? você percebe que são duas situações diferentes? é que são duas situações diferentes se eu for cobrar eu não posso mas se eu for aplicar isso mesmo porque você está usando você está avaliando o crédito de 97 e aí você vai fazer todos os meios de prova cabíveis para avaliar aquele saldo aquele crédito e aí a gente entende que para avaliar e avaliar até pelo princípio da verdade material qual é o real saldo de 97 que vai ser para mim tá bom eu entendi continuo com a minha posição perfeito não bom então resumindo eu provavelmente ele é parcial na forma proposta pelo relator exceto em relação a esse item B que o relator entende que não poderia a fiscalização verificar o 8 trazer para 97 os reflexos de 95 e o colegiado até agora entendeu que isso é possível acompanhar também a divergência nesse sentido agora eu pergunto para você Luciano que é o relator e como é que fica essa posição dos valores que vão ser levados a execução lá na origem presidente o problema é o seguinte esse esse é o problema como é que vai levar na origem isso aí é o valor do saldo negativo ele vai depender também das deduções de imposto de renda retido na fonte entendeu vai ter que ser executado no acordo eu nem sabia se ia passar o meu voto então eu não consegui estabelecer o valor então tá então resumindo dado o provimento parcial exceto em relação a esse item B depois eu escrevo aqui no sentido de dar o provimento para reconhecer o que o contribuinte pediu exceto que a proposta do relator que não poderia ser utilizado ou mexido vamos chamar o item do ano para dar 95 quem quer falar eu entendi entendi presidente não vai estar ali com o interesse eu não tô te vendo aqui pagando se eu não sentar tô aqui presidente eu não tô vendo nada aqui eu tô te ouvindo pode falar então é assim a liquidez do acordo não vai ficar para a DRF analisar isso e a gente na verdade só tá falando do crédito de saldo negativo de 97 é isso né pronto acho que não tem erro mais quanto a isso para não ficar um acordo líquido e tomar embargos não não o embargo não vai ficar porque vai executar na árvore Paula ou você faz o voto vencedor Paula posso fazer o voto vencedor sim então tá julgamento encerrado doutor o senhor entendeu o resultado aí entendi presidente muito obrigado bom dia para o senhor agradeço bom dia agora sai aí e volta porque você não tá pra mim pelo menos você não tá aparecendo não sei se pros demais eu tô vendo o presidente o teu sinal tá fraco tá aparecendo pra nós o sinal bem fraco eu vou ver o que eu faço deixa um minutinho só enquanto vocês conversam eu vou sair e voltar Luciano mas eu sempre eu já tive a oportunidade de avaliar esse ponto assim eu sempre fico muito em dúvida também porque de fato seria muito injusto né o que a gente acharia é que aquela aquela declaração ela se constitui porque ela não pode ser alterada né e aí a gente pode considerar isso dessa forma o que me leva o seguinte o que me leva a conclusão é o seguinte se você vai alegar 2015 95 tá certo mas se for pra 97 tá errado ou seja percebe é que imagina uma seguinte situação tá suponhamos que em vez de saldo negativo em 95 ele tivesse imposto de renda a pagar só que aí ele vai compensar tentar compensar aquele saldo negativo que foi carregado pra frente na hora de avaliar o aproveitamento daquele saldo negativo ele vai dizer o seguinte olha você não tem saldo negativo você teria imposto a pagar lá atrás ele não pode mais lavrar o alto de infração pra cobrar aquele imposto que ele deveria ter pago lá em 95 mas ele pode glosar o crédito de saldo negativo porque ele de fato não existe entendeu então pra avaliar se aquele saldo negativo ele existe em 97 ele teve que avaliar a declaração de 95 então é uma situação como essa por exemplo não claro é é que só saiu a gente aproveitou o intervalinho mas vamos lá não tem intervalo não o Marco Antônio tá me ouvindo aí tô sim presidente tá gravando né tá gravando então tá continuando o item o primeiro item da pauta de hoje é o item 204 relatoria do Luciano ainda do Luciano Bernardo a relatoria também o contribuinte é comprenanete comercial limitado vamos estar fácil sim presidente então vamos lá disponibiliza o voto e vamos ao relatório e ao voto já tá já tá na pasta é vou ler aqui pra fazer rapidamente aqui a situação vamos lá é uma exclusão do Simples do Simples Nacional depois em virtude da exclusão do Simples teve aula de infração aí teve responsável tributário também é o motivo da responsabilidade tributária foi gestão da sociedade e atos com excesso de poder é apenas o responsável Flávio que é Flávio só um minutinho por favor Flávio Roberto Casado apresentou impugnação e depois recurso voluntário também ele alarga que o auto-inforação é nudo por falta de intimação prévia nunca foi sócio da compra e na net apenas apresentava soluções técnicas tendo remuneração fixa com com partes comissionadas perdão não possui relação com os sócios os cheques detectados pelo agente fiscal se refere a remuneração do responsabilizado os quais nunca foram pagos não houve a DRJ foi pela improcedência alegando que não houve vício no ato administrativo portanto sem unidade a responsabilidade se fundamenta pelo artigo 124 134 135 do CTN haveria provas contundentes de gestão inclusive extrapolando as atribuições pré-apresentado recurso voluntário o recurso voluntário o Flávio não é um contribuinte quase o responsável Flávio alegou você diria se ele é anulado por forma de intimação pagamentos de serviços prestados ele tem duas empresas que tem cheques lá no mando dele não emitidos por ele mas cheques da empresa emitidos para ele que era técnica informática que os pagamentos eram feitos sempre no final do mês ou no início do mês que comprova uma relação empregatista a contribuinte se localizava em endereço diferente do empregador ele nunca foi preso ou processado por crime a carta dos autos no qual o sócio reconhece que o recorrente não faz mais parte do quadro dos funcionários não apresenta documentos da sociedade pois não tem acesso a eles requer seja uma imédia oficiada para que vim em relação aos empregados que eram segurados ou seja houve aqui então uma responsabilização desta pessoa que não apareceu nenhuma vez no contrato social alegando que ele teria ele era administrador também e produzia atos de gestão teria extrapolado isso tá e a discussão fica basicamente nisso porque não houve apresentação ou manifestação de inconformidade ou impugnação por parte das outras pessoas nem recurso voluntário só dele é tempestivo e tem os demais requisitos de exibibilidade nulidade do processo por falta de intimação parágrafo 12 em seu recurso o recorrente alega nulidade do procedimento por falta de intimação prévia do contribuinte cita que os sócios da sociedade fiscalizada inclusive seus parentes foram procurados indagados sobre informações relativas menos sua pessoa qual recebeu apenas ao final da fiscalização notificação para pagamento ou apresentação de incuminação ou seja o recorrente não teria participado em nenhum momento nesse caso aqui presidente eu entendi que a falta de notificação durante o processo fiscalizatório não era essencial e portanto não neguí tá mudo presidente Luciano quem está se defendendo é um sócio é isso aí eu entendi é isso só uma pessoa que foi caracterizada como sócio a pessoa jurídica foi intimada normalmente da ação fiscal é isso intimada por edital acabou continua e ele foi intimado pessoalmente parto agora para o parágrafo 15 o recorrente alegre que jamais teria sido sócio da sociedade compre na net comercial e que teria trabalhado para a empresa compre fácil negócios sociedade também pertencente aos sócios da primeira compre na net alegre que o fato do seu nome constarem alguns cheques nada quer dizer mas eles serviram para pagamento de serviços prestados bem como comissões mas que não foi pago com valor estimado de 20 mil pois os cheques não teriam compensado alega que as duas sociedades compre na net e compre fácil funcionavam com vendas pela internet e como técnico ele cabia dar explicações alega que seus recebimentos se davam ao começo e final do mês etc e apesar de ter possuído parente no quadro societário compre fácil nunca foi sócio da compre na net a compre na net e se situava em local diferente da empregadora nunca sou contador respondia por dois nomes alega ele que nunca foi processado necessário salientar que o procedimento fiscal contém a descrição dos atos e fatos relacionados a três pessoas jurídicas sendo elas compre na net compre fácil negócios e caxias limitada todas essas pessoas jurídicas tem relação quer seja por intermédio do mesmo sócio atividade sede ou patrimônio importante ressaltar que apesar de todas as sociedades terem sido citadas nos autos inclusive com alguns esclarecimentos comprobatórios o presente processo trata da análise exclusão dos simples e lançamentos relacionados a compre na net apenas limitando-se portanto o voto em relação aos fatos ocorridos quanto a esta sociedade e seus responsáveis ou no caso responsável pois apenas um apresentou defesa em anais ao TVF e aos autos de infração percebe-se que o pagamento legal para a responsabilização ou recorrente foi o constante do artigo 135 inciso 2 e 3 do CTM como se percebe abaixo tá aí juntei aqui mesmo que a DRJ tenha indicado os artigos 24 1 34 1 a 7 e parágrafo único além do artigo 135 1 a 3 do CTM a fundamentação donativa utilizada pela autoridade fiscal foi a do artigo 135 2 e 3 do CTM o qual dispõe o seguinte eu fiz uma tabela aqui a partir do parágrafo 19 mostrando todas as indicações e os indícios levantados no TVF e eventualmente fora dele que indicam que o mencionam ao recorrente e dentre essas eu coloquei em negrito quais que se relacionavam com a empresa compra e na NET porque nós estamos juntando o processo relacionado a compra e na NET não a compra e fácil nem a Caxias tá aí eu mostrei todos ali continuo 20 como se percebe de 15 referências 7 delas em negrito sendo que duas possivelmente teriam relação com o contribuinte olha com a contribuinte análise desse processo compra e na NET as outras possuem relações com outras sociedades envolventes fiscalizadas e que possuem relação entre si por algum motivo apontado anteriormente em que pese o exílio e árduo trabalho fiscalizatório desenvolvido pela autoridade fiscal não se concluiu que efetivamente Flávio Casado se configurava como sócio de fato ou gestor da sociedade da sociedade compre na NET isto porque grande parte das comprovações indicadas pela autoridade não traz a certeza exigida na interpretação que se faz na legislação para a responsabilização pessoal dos agentes no caso da referência 1 da tabela percebe-se que o valor pago pela sociedade ao recorrente foi de 17.595 poderia ser efetivamente relacionado a salários ou comissões uma vez que esse valor inclusive não é elevado em cooperação montante em que a sociedade teria movimentado pelas instituições financeiras no ano de 2010 e foi de 1.848.445 segundo a informação da autoridade fiscal as folhas 595 certo é que há alguma relação com as outras empresas pois o recorrente também recebeu delas mas o presente processo trata dos tributos da compra na NET não impedindo portanto a eventual responsabilização do contribuinte em outros processos das outras sociedades sobre o nome do requerente constar na parte de trás do verso do cheque destinado para o pagamento de Roberto Alves referência 2 isso não constitui nenhum efeito jurídico de acordo com a lei 735785 que é a lei do cheque e factualmente não tem nenhum efeito o mesmo se aplica ao nome do recorrente constar como referência pessoal junto ao cadastro do IBAN o pai do recorrente foi sócio da compra na NET referência 3 o pai do recorrente foi sócio na compra fácil junto aos sócios da compra na NET sendo o recorrente procurador de seu pai o fato de ser referência no banco não significa que o responsabilidade era sócio ou gestor pode-se dar exemplos vistos como entre outros casos em que os gerentes ou diretores financeiros e pouco comumente até contadores são apostos como referência em banco os quais a respectiva sociedade possui conta a referência 4 da tabela demonstra efetivamente uma aproximação maior entre as pessoas pois o local onde deveria estar a compra na NET foi antes locada pela compra e fácil contudo isso não demonstra efetivamente que o recorrente exercia atos de gestão na compra na NET ainda que pudesse de alguma forma ter facilitado a locação da nova empresa quanto a referência 9 o recorrente foi até ao estabelecimento e comprou com cheque da pessoa jurídica material de construção já outras referências dizem a respeito a afirmação de antigos empregados na compra e fácil que foram registrados pela compra na NET que afirmam que o requerente seria proprietário mas apenas um afirmou com certeza sendo que a outra pessoa disse que provavelmente além disto a senhora Maria que trabalhou na compra e fácil mas que também trabalhou na casa de Sandro um dos sócios de todas as empresas diz que ouviu falar de Flávio mas nunca de compra e na NET há de se adiar tudo isso ao fato de que Flávio ou seu pai nunca constaram os contratos sociais da compra e na NET nem nunca assinaram qualquer documento pelo menos com os constantes dos autos a respeito da sociedade salienta-se que não está a se negar a eventual existência de vínculo mas sim que as demonstrações não trazem certeza quanto ao exercício efetivo da gestão do recorrente sobre a compra e na NET diferente seria por exemplo se fosse quanto a compra e fácil cujo sócio foi seu pai e ele o senhor Flávio casado o recorrente era seu procurador com base no exposto se entende que não há elementos que sane as dúvidas sobre o efetivo gerenciamento exercido pelo recorrente na administração do contribuinte por esse motivo se constitui que a decisão da DRJ deve ser reformada para que o requerente seja excluído do polo passivo da obrigação na qualidade de responsável diante do exposto volta no sentido de conhecer o recurso voluntário para depois afastar da preliminar no mérito dar-lhe o provimento de forma a excluir o recorrente do polo passivo da obrigação na qualidade de responsável tributário só para contextualizar os lançamentos o mérito não tocou no assunto nada só se defendeu da imputação de responsabilidade só exatamente inclusive ele alegou que não tinha acesso aos documentos da empresa não é só debates rapidamente os debates no meio do teu texto fica claro que é só o Flávio que está recorrendo na conclusão tu destacar isso tu cita a recorrente e aí destacar que é o Flávio que tu está exonerando a responsabilidade é perfeito Marco eu posso fazer essa detalhe é que lá em cima eu sei eu li eu li eu li você deve você deve colocar assim inclusive Luciano sendo mantido os lançamentos perpetrados pelo físico porque na execução do acordo pode dar problema lá na base eu olhei os autos aqui a gente fica é uma questão assim eu estava olhando o TVF olhando as documentações é uma questão de limites aqui a princípio a defesa do contribuinte é uma questão de absorver a instrução provatória os cheques emitidos em favor dele no verso é uma questão assim de ver qual o nível de liame a extensão provatória no TVF para mim também não ficou muito bem caracterizado em relação a ele não sei fico em dúvida ainda Luciano só esclarecendo aqui está difícil aqui para me entrar o alto só usou como fundamento 135 155 né 124 não quem colocou isso pelo que eu li do voto do relator quem colocou o 124 foi a DRJ o alto de infração só menciona o 135 isso mesmo o alto de infração só menciona o 135 inclusive colei ali ok colei está colado aí está colado gente está bem claro é é um problema aqui tem esses cheques aí direcionados a ele foi o seguinte presidente tem cheques emitidos em favor dele se eu não me engano são 11 cheques e tem um cheque que o nome dele está atrás só que não tem efeito jurídico nenhum é como se eu emitisse um cheque para o Marco por exemplo e colocasse seu nome atrás eu entendi mas e esses outros aí que estão emitidos vai dar nome não a ele sim e ele alega que ele efetivamente recebeu o pagamento da compra e da NET por ter prestado serviços e por outro não ele não ele só alegou provou-se a prestação de serviços não ele falou que era técnico de informática e dava consultoria e recebia para o comissionamento e tudo mais mas tem o seguinte na Unimed a Unimed quando foi levantado lá consta ele como beneficiário de um dos planos assim como diversas outras pessoas só que não dá para saber se é empregado ou se efetivamente sim mas esse é o ponto a questão que eu acho relevante e que você explorou muito bem é que não é a questão de provar que eu já acho que é frágil a relação que ele tem o que tem que provar é a gestão e tem um outro complicador porque nesse caso aqui o fundamento foi só o C35 e pela jurisprudência do CAF até onde eu me lembro você atingiria o gestor de fato pelo C34 é isso que eu estou perguntando se a fiscalização mostrou que ele realmente era o gestor mesmo que de forma fora sem estar previsto no contrato nada esse é o ponto o C35 é isso eu não consegui encontrar eu não entendi que ele era gestor você não vai ficar olhando isso aqui agora se alguém tiver dúvida tem que pedir vista no processo não tem jeito mas a capitulação é 124 não é Luciano? não só a DRJ depois disso pagou 135 foi no C35 então então a capitulação foi só o C35 só a DRJ só um pouquinho estou abrindo o C35 é que eu o TVF que fala 135 vamos ver se o autodifração fala o 124 é o autodifração também fala só o 135 35 vamos ver se tem que tocar isso aqui eu estou pronta para votar eu também estou pronto para votar também estou conseguiu ver alguma coisa que teve a capitulação legal foi 135 a capitulação legal é 135 tá mas de qualquer maneira a gente tem estendido o C35 enquanto bem caracterizado que o cara era o administrador de fato e a minha posição tem sido essa eu até sou às vezes sou muito vencido nessas questões de responsabilidade porque eu entendo que a responsabilidade é do gestor pessoal jurídico é uma ficção jurídica e eu geralmente sou muito vencido aí eu me forço mas no caso dos autos aqui eu olhei o TVF olhei não me sinto seguro de incluir o Flávio realmente como responsável eu vou acompanhar o relator até já antecipar o meu voto conselheiro eu acompanho o relator também mesmo porque houve um erro de capitulação um erro de fundamentação e também segundo o relator houve uma ausência de provas então qual o relator? Ivano eu entendo que quando a comprovação que ele foi o gestor de fato da empresa eu entendo aplicável o artigo 135 eu discordo dessa posição de erro de capitulação para mim está correta a capitulação só que eu verifiquei as provas aqui para atribuir responsabilidade solidária eu vi que ele é responsável no cadastro tem alguns cheques o valor referente a movimentação esses cheques não são tão representativos ele alega que foi prestação de serviço Ivano só um minutinho você disse que no cadastro ele aparece como responsável não no banco ele está como um dos bancos é a referência não o cadastro não o contato isso exatamente então eu acho que há indícios sim mas eu entendo que os indícios são fratos para atribuir responsabilidade solidária então eu vou acompanhar Júnior com relato Iágaro com relator não há prova de excesso Paula com relator eu confesso que fiquei na dúvida porque para a fiscalização importar alguma coisa o fiscal deve ter pesquisado muita coisa mesmo que não tenha provas assim se fosse concreto seria fácil nem estaria aqui para julgar os indícios que levaram essa auditora para ter essa posição eu vou lhe deixar há indícios sabe presidente mas ninguém recebe ninguém recebe dinheiro de uma empresa com cheque nominal se ele prestou serviço ele trouxe aos autos Luciano alguma coisa que ele prestou serviço não presidente eu pensei nisso também é que eu já vi esse tipo assim opinião pessoal nem sei se eu deveria dar ou não mas enfim pode falar é claro veja essas empresas aqui elas não não trabalham normalmente como é esperado pelo fisco pelas outras autoridades elas trabalham num ano diferente mas às vezes são pessoas envolvidas que podem não ter nada a ver com essa como eu disse se fosse outra o pai dele era sócio nessa ele não era sócio nem ele nem o pai dele ele recebeu uma procuração agora o fato é que às vezes entram as pessoas e funciona tudo na informalidade o cara presta um serviço ali e não registra depois paga ele vai de boca então assim eu não cheguei à conclusão de que efetivamente ele era gestor e nem que ele exerceu atos de gestão excedentes e você me falou só para completar você falou que essa empresa foi intimada por edital fiscalização foi toda por edital tudo isso aí mesmo tudo isso aí você tem desculpa mas a gente está cara assim de 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 semelhança do que foi alegado pela autoridade fiscal se você pega o item 7 da tabela que foi relacionada no voto do Luciano ele tinha uma procuração total dos outros para poder movimentar só que o pai dele era sócio da compra e fácil não na compra e na net por isso que eu falo se fosse a compra e fácil dessas pessoas todas não o pai dele era só de uma não estou dizendo que ele ao ter procuração dessas pessoas ele era o patrimonialista era ele que tinha ah mas era só do pai dele que tinha procuração por quê? porque o pai dele era o morante mas aí não colocaram não colocaram o pai dele é mas isso aí está faltando tudo 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 bem eu divijo para a maioria de votos se cone se cone se cone você divulgou o resultado dele não né você divulguei para a maioria de votos dado o provimento eu pedi eu pedi esse processo você acolhi os votos então tá tudo bem tá você não falou antes ah que foi vamos embora acabei de falar meu voto se não tivesse poderia eu pedir até pensei nisso mas vamos lá estou vencido vamos lá então o raio de votos dado o provimento excluído da LIT o responsável e vencido eu continuando gente temos que correr com isso aqui item 205 Paula sua relatoria mais omissão de receita vamos lá já está na base bloco de tornejamento estou abrindo aqui só um minuto bom esse é um um caso de omissão de receitas é ou em virtude de falta de apresentação de livros contábeis eu vou direto para o voto eu faço lá um breve um breve relato só um minuto bom o voto está às páginas 8 é já no item 2 em sua defesa a recorrente requer seja revisado o lançamento efetuado pela autoridade fiscal pelas seguintes razões 1 alega em procedência da presunção de omissão de rendimento nos termos do artigo 42 da lei 9.430 vez que cerca de 860 mil reais depositados na sua conta corrente tinham origem identificada e eram de conhecimento da fiscalização 2 as receitas tributadas não são tributáveis ou não lhe pertenciam e 3 a ausência de dolo ou simulação que justificasse a qualificação da multa de ofício e 4 o afastamento da incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício por ausência de autorização legal então sobre a presunção de omissão de receitas a recorrente foi autuada por omissão de receitas com fulcro no artigo 42 da lei 9.430 que assim dispõe e aí está o dispositivo legal e eu vou alega recorrente que o alto de infração seria nulo pois não foi configurado a omissão de receitas conforme disposto nesse referido dispositivo desde que os depósitos bancários no valor de 860 mil reais efetuados na sua conta teriam origem conhecida pela fiscalização o que desconfiguraria a hipótese prevista no referido da norma sobre essa questão entendo não haver razão a recorrente é que nos termos parágrafo segundo do artigo 42 da lei 9.430 de 96 os valores cujo origem tiverem sido comprovada e que não foram devidamente tributados deverão ser incluídos na base de cálculo dos tributos para devida tributação nesse sentido eu não vislumbro qualquer nulidade no procedimento da fiscalização que ao ter verificado as inconsistências entre a movimentação bancária da contribuinte dos depósitos fiscais procedeu conforme reza a legislação de regência aqui é só para explicar melhor a recorrente diz que como a fiscalização no curso da fiscalização descobriu de qual era a origem e que saberia quem foi o depositante daqueles montantes então o alto de infração seria nulo porque ela teria como individualizar tais depósitos e aí eu estou afastando porque o dispositivo legal não diz isso ele traz que os valores cujo origem houver sido comprovada e que não houverem sido computados na base de cálculos de impostos e contribuições a que estiverem sujeitos vão estar submetidos a essas normas de tributação específicas em relação a alegação da contribuinte de não incidência do tributo no fato imponível quanto a alegação da recorrente de que as receitas tributadas não possuíam incidência dos tributos lançados vez que um eram receitas de terceiros e dois que o ingresso de valores era referente a empréstimo era sobre essas alegações cabe destacar que a recorrente ao ser intimada apresentar os comprovantes que deram origem aos depósitos bancários supramencionados encaminhou à fiscalização os seguintes contratos para comprovar a origem dos recursos um contrato particular de promessa de compra e venda entre a Canadá Empreendimentos e o Guilherme Armando de Reixeira contrato particular de remessa de compra e venda entre a reserva e Marcelo Nesse Reis e um contrato de fomento mercantil e são esses três documentos como se verifica nenhum dos documentos elencados acima constitui contrato de multo o que poderia ser um indício que corroborasse as alegações da recorrente a fiscalização contudo buscando maiores informações sobre os negócios jurídicos que envolveram as transações e os contratos celebrados intimou novamente a recorrente para que essa apresentasse os seguintes documentos adicionais no que a recorrente restou silente aí eu trago quais os documentos que a fiscalização pediu é de se reconhecer que não cabe a recorrente apresentar livros contáveis de terceiros a fiscalização nesses casos caberia a fiscalização intimar tais empresas a apresentarem os documentos para averiguar a verdade dos fatos no entanto a recorrente deveria ter apresentado provas mais consistentes que demonstrassem que os depósitos realizados eram decorrentes dos contratos elencados acima por exemplo no caso do contrato de fomento mercantil 2011 celebrado para a Delcred Factory a recorrente alega que 400 mil reais foram decorrentes do contrato de fomento mercantil número 2111 o empréstimo celebrado entre a contribuinte na qualidade sessionária e a empresa Delcred Factory cedente por meio da qual a cedente depositou na conta bancária da contribuinte no ano calendário de 2009 o valor total de 400 mil reais cobrando uma comissão de valor invariável entre 0,25% até 3% calculado entre a assinatura do contrato até a sua efetiva liquidação no entanto muito embora a recorrente tenha apresentado termos aditivos com os valores dos créditos vendidos as folhas 279 a 281 e conforme a cláusula quarta do contrato os valores dos referidos documentos não correspondem aos valores alegados pela recorrente eu coloco aqui o termo aditivo do contrato e depois o demonstrativo da operação e aí a gente vê que esses valores eles não são correspondentes da mesma forma não apresentou as notas fiscais de serviços emitidos pela contratada que confirmariam o valor das operações de crédito efetuadas conforme está disposto na cláusula quinta a recorrente também alega que o montante de 357.139 depositados em sua conta corrente eram receitas pertencente à empresa Canadá empreendimentos decorrente do contrato particular de promessa de compra e venda celebrado com o senhor Guilherme Aimundo alega que a empresa Canadá é parte do mesmo grupo econômico da recorrente e por equívoco o departamento financeiro da empresa Canadá efetuou pagamentos decorrentes da venda do imóvel objeto do referido contrato em sua conta bancária todavia analisando os documentos apostados aos autos verifica-se que o referido contrato tem como objeto a venda de um imóvel no valor de 430 mil reais pagos da seguinte maneira um sinal de 200 mil e 40 mil através de um cheque 160 mil uma permuta por um apartamento de quarto e sala o saldo de 230 será pago em 5 prestações mensais no valor de 46 mil dessa feita os montantes pagos em dinheiro pelo imóvel totalizariam o valor de 270 mil valor esse muito inferior ao alegado pela recorrente destaca-se que a recorrente não trouxe aos autos qualquer outra explicação para tais divergências ou provas que corroborassem o que alegra diante do exposto não há como reformar a decisão recorrida devendo ser mantido o crédito tributário multa qualificada de 150% a recorrente se insurge alguém quer falar sobre tá bom vamos voltar ao mérito aí eu proponho a relatora o artigo 42 já discutido a exaustão ela tem que comprovar o artigo a origem desse recurso para a relatora isso não aconteceu ela tá mantendo os lançamentos marca ou já votando acompanha pagando acompanha levanto acompanha Júnior acompanha Tiagro acompanha Luciano também acompanha mantendo os lançamentos pode continuar a pauta bom em relação a multa qualificada lá no item 23 a turma do julgadora ela decidiu por manter a multa qualificada e trouxe aí né os fatos que estavam lá no TVF apresentados na fiscalização que demonstram aí que houve uma uma intenção né de evadir os tributos e aí não obstante é preciso reconhecer que não se vislumbra nesse caso a comprovação do do fraude ou simulação que demanda a aplicação da multa qualificada de acordo com o artigo 44 parágrafo 1º da lei 9.430 isso porque a jurisprudência desse conselho como substanciada nas súmulas caixas número 14 25 96 e 133 é pacífica ao dispor que a simples omissão de receitas não autoriza a qualificação da multa e tampouco a falta a falha no atendimento às intimações para prestar esclarecimentos à fiscalização isso não pode ser fundamento para agravamento da multa de ofício e aí se a gente for ver aqui o que a DRJ listou para justificar a qualificação da multa eu entendi que era uma simples referência à própria omissão de receitas então nesse em relação à qualificação da multa eu voto por afastado após a relator afastar a multa qualificada uma infestação e agro assim o microfone qual é a posição dos demais do colegiado mas uma coisa é quando ele não entrega a declaração uma coisa quando ele tem uma aqui ele tem uma ponta deliberada de entregar a declaração a declaração zerada exato a verdade é que você vai comentar então assim do meu ponto de vista quando o contribuinte adota esse procedimento de preencher a declaração e mentir em relação à declaração o problema é que nessa declaração a declaração zerada não é um ato culposo entendeu a declaração zerada não é um ato culposo então por essa razão a gente caminha sempre desse lado também viu Iago como o contribuinte mostra se ensinar é um ativo fala Marcos na verdade a gente quer comentar a gente é um lobo desculpe bem rapidinho e tem mais um ponto os fatos só foram identificados após o procedimento de fiscalização se houvesse algum tipo de arrependimento eficaz alguma questão isso não ocorreu ele nunca foi espontâneo ele nunca tentou purgar a falsa declaração que ele prestou ao Fisco é só isso presidente Yagoro cortou toda a primeira parte do que você disse eu não consegui escutar nada você podia repetir a primeira parte que eu falei foi o seguinte o contribuinte ele deliberadamente ele entregou declaração zerada diferente quando o contribuinte não existe declaração zerada culposa ele faz isso intencionalmente então assim além disso esse fato só foi descoberto ou seja assim as movimentações incompatíveis a partir do procedimento fiscal se fosse um caso de denúncia espontânea se o contribuinte tivesse arrependimento eficaz eu concordaria que houve um erro mas não foi um erro nesse caso eu ia comentar na verdade assim deixa eu falar eu estou querendo falar aí até um pouquinho só Marco eu perco um pouquinho um de cada vez agora é você eu estou vendo aqui na verdade eu pedi antes presidente do Yager mas tudo bem eu ia comentar o seguinte a nossa turma mudou muito mas ao longo do tempo na turma a gente tentou delimitar o máximo possível os critérios para definir a multa qualificada eu me lembro que eu sentava com o Caio Caio do meu lado e a gente ficava tentando enquadrar o máximo possível e diminuir aquela zona cinzenta o máximo possível e uma das coisas que eu e o Caio ao longo do tempo começamos a convergir foi essa questão entregou da IPJ zerada que nem o Yager falou não é um ato culposo ele está dando a informação de que não tem receita para o Fisco enquanto que a prescrição vai lá e comprova isso e com o tempo retirando as mudanças dos colegas do colegiado mas na época que tinha o Lucas o próprio Pagano era praticamente unânime essa posição entregou da IPJ zerada então era um dos critérios que a gente olhava primeiro como é que foi a entrega da IPJ foi zerada? não aí é há uma omissão dolosa então na realidade essa era retrospectando aqui um pouco da história do colegiado ao longo dos anos que eu já estou lá mas Marco quando a IPJ está zerada eu praticamente mantinha a multa qualificada não deveria sim tá bem tá bem tem muita gente falando deixa eu só fazer uma colocação aqui eu ouvindo aqui os argumentos dos colegas eu tendo até a rever a minha posição porque em princípio eu tinha tomado essa decisão porque eu tinha entendido que o fato do contribuinte não ter apresentado os livros é que gerou a qualificação da multa e aí teria o afastamento pela súmula mas como vocês estão me dizendo e de fato ele entregou as declarações zeradas e ele eu estava olhando aqui de novo os argumentos do recurso ele não disse que houve erro ele justificou que a receita não era dele então não foi porque ele declarou em alguma linha errada ou que houve erro então eu vou se vocês me permitirem também eu fui convencida pelo colegiado e vou mudar o meu voto sobre desculpa só te interromper só tem que ser até uma coisa se a fundamentação da multa a fundamentação da multa qualificária ela foi no sentido de ausência de entrega dos livros e não pela da IPJ zerada não foram as duas coisas foram as duas coisas aí sim aí você fundamenta pela da IPJ zerada e eu concordo que ela tem de violência comprovada agora se a fundamentação ela só se restringe pela falta de entrega dos livros aí você tem que analisar a multa não foram as duas coisas quando foi apresentada houve a divergência com as declarações zeradas e a movimentação bancária ele foi intimado a apresentar os livros e ele não fez adequadamente e aí eu me pautei muito entendendo que a qualificação tinha sido feita porque ele não apresentou os livros para justificar as inconsistências mas de fato não se tivesse sido uma inconsistência um erro ou que ele tivesse pelo menos tentado se justificar mas de fato como vocês estão trazendo uma declaração zerada e por duas vezes não foi culposo e nem ele justificou como erro ele justificou como outras coisas então eu acho que fui convencida pelo colegiado e vou alterar meu voto nesse ok mantendo a multa qualificada Luciano você queria falar faz duas horas e trinta minutos fala Luciano presidente de nada era só ele que me questionasse o que ele tinha alegado é bom então vamos lá vai só queria dizer o seguinte viu Marco não é só você e o Caio que discutiram esses assuntos eu tenho discutido há muito tempo desde o tempo do Fernando não vamos deixar as coisas delimitadas de acordo como deveriam ser mas eu só me lembrei porque eu e o Caio como sentávamos lado a lado a gente tentava padronizar o máximo possível esses critérios padronizar vocês dois a gente levava essas questões para o colegiado sempre na verdade eu e o Caio conversávamos muito tentando definir padrões o máximo possível tem ainda mais um item do voto posso procedir eu sei que do voto tem súmula sim é só para a gente deixar consignado mas você vai evidentemente respeitar a súmula é juros sobre a multa exato pode falar então a recorrente alega ter a fiscalização instituído juros moratórios sobre a multa de ofício a decisão recorrida no entanto esclareceu que devemos destacar que não foram lançados juros sobre multa de ofício não sendo assim matéria que deva ser apreciada nesse julgamento administrativo a recorrente no entanto limitou-se a reproduzir em sua peça impugnatória e literalmente nos mesmos tempos por esse motivo essa preclusa matéria além de correta a posição do julgador apoia não conhecer da matéria nesse processo administrativo diante de todo o exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário e não conhecer do recurso quanto ao pedido de afastamento de juros moratórios isso é uma coisa nunca vai ter lançamento de juros sobre a multa porque esse é um evento que ocorre na hora de executar na hora do contribuinte pagar isso aí acho que não sei você não conhecer sei lá porque como a própria DRJ em todos os casos a gente vai não conhecer oi? em todos os casos a gente iria não conhecer porque nunca vai ter esse lançamento de juros sobre a multa mas ele está pedindo uma coisa que não existiu né? mas vai existir não tem objeto porque aí todas as situações dessas que estão na súmula a gente vai ter que não conhecer não, tá bom é porque como não tem isso não é objeto do litígio né? nunca vai ser porque nunca tem lançamento de juros sobre a multa mas o contribuinte questiona ele não quer pagar juros sobre a multa então é uma súmula dizendo tem sim mas quando tem? tem quando ele for pagar então eu vou só negar provimento eu acho mais coerente é isso eu acho que a voz da relatora integralmente é negar provimento inclusive mantendo a multa qualificada e a juros de forma de ofício Paulo, muito parabéns pelo voto e pela sua disponibilidade em rever a posição tá? Marco acompanha pagando acompanha levanta não acompanha só vou observar que a autoridade fiscal aqui foi bastante diligente ele abriu um tópico para qualificação da multa de ofício dentro do termo de verificação e abriu um subtópico para falar especificamente da DIPJ aqui então tá bem feito esse termo de verificação aqui então acompanha a relator Júnior com a relator Jário com a relator Luciano acompanha também com a relator unânime obrigado provimento tem um processo que é o seguinte mas eu vou fazer depois a Paula já relatando continua o item 207 Paula top calçados esse a gente até julgou esse a gente até já julgou e ele é um processo muito parecido com o outro só que no outro a gente me parece que acabou não conhecendo o recurso pela intempestividade esse caso não aconteceu isso esse é um caso de um alto de infração relativo a imposto de renda e contribuição social sobre o líquido também cobrança de PIS e COFINS do ano calendário 2010 o alto de infração ele foi lavrado porque após indicação de omissão de receita na revenda de mercadorias eu vou direto para o voto que eu falo um pouco sobre sobre o caso deixa eu o voto está às folhas 8 novamente então isso é recorrente contra a lavatura do alto de infração para a cobrança dos tributos já mencionados do ano calendário de 2010 no valor de 147.696 reais e 18 centavos primeiramente constata-se que as recorrentes em suas defesas não combateram os fatos apurados pela fiscalização mas tão somente o procedimento fiscal conduzido pela autoridade fiscalizadora alegando que o procedimento contém vícios que ensejam a sua nulidade por consequência o alto de infração lavrado também seria nulo os argumentos utilizados seriam de que 1 as informações financeiras que embasaram o alto de infração foram obtidas sem observância ao sigilo de dados 2 a instrução normativa 341 de 2003 e a lei complementar 105 de 2011 seriam inconstitucionais 3 a obtenção de informações se deu sem a expedição do mandado de procedimento fiscal para diligências 4 a requisição das informações sigilosas foi feita antes de instaurado o procedimento fiscalizatório e 5 o pedido só poderia ter sido feito se as intimações fossem indispensáveis para a formação do juiz da autoridade competente que não teria ficado comprovado alegam ainda sobre a responsabilidade solidária que a fiscalização desconsiderou a natureza dos contratos de franquia onde os franqueadores prestam serviços de assistência na implantação e contínua administração do negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido por ele franqueado em linha condisposto no artigo terceiro da lei 8.955 de 94 nesse sentido seria normal que o franqueador prestasse socorro seja financeiro administrativo contábil ou organizacional aos franqueados não podendo tal ajuda ser entendida como se todos os envolvidos fossem sócios de fato da fiscalização então primeiro eu analiso a alegação de inconstitucionalidade da IN3.4.1 e da lei complementar 105 e a observância ao sigilo dos dados e quanto a esse argumento eu aplico a súmula CARF número 2 eu vou passar para frente porque a súmula a gente precisa discutir isso quanto a regularidade do procedimento administrativo fiscal a recorrente alega que as RMFs foram expedidas sem relatório circunstanciado exigido pelo parágrafo 5º artigo 4º do decreto 3.724 e aí eu trago o dispositivo no entanto entendo que tal alegação não procede conforme se verifica as folhas 467 e 468 não vislumbro vícios na motivação para a emissão das RMFs conforme relatório extraído das mesmas emitidas em fevereiro de 2013 aí eu trago o relatório aí ressalta-se que o relatório informou claramente que o pedido estava fundamentado no inciso 3º do artigo 33 da lei 9.430 de 96 abaixo transcrito aí eu transcrevo a norma assim tendo sido a recorrente intimada por diversas vezes apresentar comprovante de suas movimentações financeiras ali eu colo as folhas que essas intimações foram feitas e tendo se recusado a apresentá-las a recorrente tendo se recusado a apresentá-las a fiscalização cumprindo suas atribuições legais emitiu as RMFs nos termos da legislação vigente alega também a recorrente que não foi emitido o mandado de procedimento fiscal de diligência ou MPFD demandado pela portaria RFB 3014-2011 para a realização de dirigências em outros contribuintes de certo que a fiscalização deve atender os mandamentos e procedimentos estabelecidos pela legislação e a emissão dos mandados de procedimentos é obrigatória nos termos do artigo 2º da portaria RFB 3014 isso porque a DRJ alegou que ele não era necessário eu estou dizendo que sim é nesse sentido é forçoso reconhecer que o descabimento da decisão recorrida de que a fiscalização não deve observar essas normas expedidas pela própria Receita Federal contudo cabe observar nesse caso que diferentemente do que faz crer a recorrente o mandado de procedimento fiscal foi emitido sobre o número tal conforme se pode aprender do trecho do termo de início de ação fiscal apostado aos autos as folhas 79 e 80 no próprio termo de início da ação fiscal está aí o número do MPF que foi emitido daí também se verifica que não procede a alegação das recorrentes de que a solicitação de informações fiscais foi efetuada antes da instauração do procedimento fiscal isso porque conforme se depreende da leitura do termo de início da ação fiscal a contribuinte tomou ciência do início da fiscalização em 29 de janeiro de 2013 e as RMFs foram emitidas em 27 de fevereiro de 2013 inclusive está assinada pela própria contribuinte está aí a data de emissão também das RMFs para a gente fazer essa análise então cumpre-se alimentar que a emissão das RMFs foi motivada pela resposta da contribuinte à fiscalização em 26 de 2 de 2013 e não em 2012 conforme a relatória acima de que não poderia apresentar os demonstrativos e documentos vinculados às vendas com cartões porque seu departamento jurídico entende que tais informações estariam protegidas por sigilo conforme consta na Constituição Federal aí a folha 81 que foi a resposta assim não há como acolher os argumentos das recorrentes de que o alto de infração deveria ser anulado por vício na condição do processo administrativo fiscal vocês querem discutir ou eu posso falar sobre a responsabilidade solidária que aqui é o mérito né pode continuar bom então no mérito passemos a análise no mérito não né passemos a análise da responsabilização solidária de Jorge Humberto Coelho Moitinho Valéria Cristina Coelho Moitinho Antônio Carlos Pereira Moitinho SP Comércio e Franquia Ebron Investimentos e Participações nos termos do artigo 124.1 do Código Tributário Nacional tá então a capitulação foi o 124 inciso 1 inciso 1 ressalta-se que a responsabilização solidária decorrente da aplicação do artigo 124.1 do CTN só é cabível quando as pessoas imputadas sejam sejam desculpa sejam sujeitos passivos da relação jurídica que originou a obrigação tributária principal como bem ensina Bernardo Ribeiro de Moraes e aí ele fala que o código do CTN conforme se verifica admite duas possibilidades de solidariedade passiva se especificar a solidariedade de fato que é prevista no artigo 124.1 quando há uma pluralidade de pessoas com interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e que essa solidariedade ela nasce em razão da própria natureza do fato gerador da respectiva obrigação pela própria natureza do imposto em causa se várias pessoas participam de fato de determinada obrigação tributária que os efeitos jurídicos abrangerão todas elas que passam a ser solidárias diante do cumprimento da prestação tributária isso porque o artigo 124.1 não se presta a incluir um terceiro no polo passivo da obrigação tributária mas tão somente para estabelecer a graduação do vínculo entre os sujeitos passivos que conjuntamente praticaram o fato gerador da obrigação tributária assim havendo mais de um obrigado contribuinte no polo passivo da obrigação tributária a lei estabelece eles são ou solidariamente obrigados sem o benefício de ordem ou subsidiariamente obrigados com o benefício de ordem para isso que se presta o artigo 124.1 esse também é o entendimento exarado no parecer PGFN número 55 de 2009 que visa orientar a administração tributária federal para imputação da responsabilidade solidária eu não vou ler o parecer mas é na mesma linha do que já foi dito assim está escrito aí o trecho item 17 pode suprimir essa parte isso nessa atuada solidariedade ocorre quando na mesma obrigação tributária concorre mais de um devedor a integralidade da dívida então o artigo 124.1 não vai incluir um terceiro nessa obrigação jurídica em caso os recorrentes foram responsabilizados por ter entendido a fiscalização que diante da interposição de pessoas na constituição da fiscalizada e diante da confusão patrimonial entre os recorrentes todos os imputados seriam de fato sócios da top calçados que é a fiscalizada de start o inciso primeiro do artigo 124.7 estabelece a solidariedade às pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal sendo indispensável que as pessoas solidárias tenham participação no fato que constitui a hipótese da incidência tributária e aí também eu transcrevo uma emenda do acordo nesse sentido da mesma forma o STJ já se pronunciou sobre a responsabilidade sobre o que seria o interesse comum e aí também entrava nessa linha ainda que considerássemos que todos os responsabilizados seriam sócios de fato da fiscalizada e portanto possuíam interesse comum na situação em apreço isso por si só não seria suficiente para imputar a responsabilização solidária nos termos do artigo 124.1 do CPM para que se caracterize o interesse comum do qual decorre a responsabilidade solidária é necessário que seja comprovado que tenha havido participação efetiva do sujeito qualificado como solidário na ocorrência do fato gerador então feitas essas considerações passamos então a analisar cada um dos imputados em caso número 32 entendeu a fiscalização que os recorrentes imputados com a responsabilidade solidária possuem interesse comum na receita e no lucro da top calçado ou seja na situação jurídica que originou o fato gerador da obrigação tributária isso porque a própria decisão recorrida reconhece que a mera existência de interpostas pessoas no quadro societário da pessoa jurídica não configura por si só a existência de responsabilidade terceira na forma do inciso 124 no CTN salvo se restar caracterizado a participação desses no polo passivo da relação jurídica tributária que ensejou obrigação então aí a partir dessa construção a decisão recorrida conclui-se que e aí acha que todos eles colocam todos no imputa solidariedade em todos os imputados e acrescenta ainda a imputação da solidariedade ao senhor Jorge Humberto Moitinho pelo artigo 135 3 do CTN ocorre que tal imputação da responsabilidade solidária se deu apenas no fulcro no artigo 124 1 do CTN não sendo possível a decisão recorrida inovar na fundamentação legal para atribuir responsabilidade tributária aos recorrentes com base no artigo 135 3 do CTN e aí eu trago o trecho do relatório fiscal para demonstrar que a imputação foi feita no 124 1 aí eu estou indo já lá para o 37 ainda no entendimento dessa relatora a desconsideração da personalidade jurídica da fiscalizada só se justifica quando autorizada por lei e nesse caso previsto pelo artigo 50 do código civil que estabelece os casos trago aí o dispositivo no caso de Jorge Humberto Coelho Moitinho tal interesse comum restou configurado na medida em que ele se apropriou dos valores da Tope Calçados para adquirir gado e fazendas bem como era ele que tomava as decisões administrativas e financeiras da Tope Calçados como bem explicado na decisão recorrida são várias as evidências da existência do interesse econômico e jurídico do responsável solidário 54 maiores cheques emitidos pela Tope obtidos pela fiscalização junto aos bancos foram assinados pelo senhor Jorge Moitinho o mesmo possui procuração para movimentar a conta bancária da Tope no HSBC na documentação enviada pelo HSBC o senhor Jorge Moitinho consta como avalista dos financiamentos obtidos pela Tope o contribuinte fiscalizado a Tope pagou parte da aquisição do gado bovino efetuado pelo senhor Jorge Moitinho pela Valéria Moitinho a empresa Tope também pagou parte da compra de uma sociedade agropecuária com duas fazendas adquiridas por Jorge Moitinho e abrou investimentos os pagamentos efetuados para a compra do gado e da sociedade agropecuária não foram registrados no livro caixa escriturados pela Tope apresentados ao auditor fiscal diante dessas evidências encontradas entendo estar configurada a responsabilidade solidária de José Humberto Moitinho nos termos artigos 124.1 do CPM tal constatação todavia não restou configurada em relação aos demais imputados não foi possível no entender dessa relatora comprovar a efetiva participação dos responsabilizados nos fatos que ocasionaram o fato gerador da obrigação tributária muito embora seja patente o benefício econômico alferido pelos envolvidos mesmo que indireto a partir do esquema engedrado a jurisprudência desse conselho tem se posicionado na mesma linha como se pode observar da emenda colada abaixo e por esse motivo eu voto por afastar a responsabilização solidária dos demais imputados da Valéria Antônio Carlos Moitinho SP Comércio Franquia e da Ebron Investimentos então eu voto por negar provimento aos recursos voluntários para manter o alto de infração lavrado e dar provimento parcial ao recurso voluntário dos responsáveis solidários para afastar a responsabilidade desses imputados Palavra aberta para quem quiser se manifestar o alto é bastante longo bastante argumentos bastante espaçóis Essa relatura analisou muito bem as provas presidente ela foi a fundo vamos dizer cirúrgica e fez o contê perfeitamente com os dispositivos de responsabilidade eu não vejo motivo para contrariá-la ou para dividir já até voto a comprar a relatora Presidente posso falar? deve às vezes você vai me dar os dedos você não está levantando a mão aqui não estou vendo sua mão levantada levanta o prazer só na hora é que às vezes estou escrevendo outra coisa mas vamos lá pode falar nesse caso aqui eu acho assim eu olhei o TVF eu olhei a decisão do TRJ que dei provavelmente quase todos do colegiado e o fiscal trouxe elementos por exemplo o item 15 lá do o item 15 quando fala da responsabilidade de tribunal lá no TVF isso é uma coisa que eu gostaria de salientar também a questão geográfica a gente não pode se ater que está lá no tópico responsabilidade para determinar responsabilidade que nem a multa qualificada tem que estar no tópico não tem que olhar todo o TVF como inteiro tá então não não pode se querer delimitar por causa do tópico qual fundamento ou não mas se nós olharmos mesmo lá no tópico específico do TVF o fiscal traz várias questões lá que mostram que havia confusão patrimonial entre a Tópia e a SP que o havia funcionários da própria recorrente que determinava lá que falava que o Antônio Moitinho o senhor Antônio Carlos Pereira Moitinho era o sócio realmente da fiscalizada então então na realidade tem vários elementos não é só uma questão de pagamento recebido havia uma confusão matrimonial entre esses sócios e a a recorrente e a empresa a Tópia SP né comércio e franquia então até por exemplo assim ó lá notas fiscais entregas de mercadorias efetuadas pela Tópia o local de cobrança era SP os os empregados da SP diziam que quem mandava lá era o Moitinho e assim vai então na realidade são vários e vários elementos tá que demonstram que havia uma confusão patrimonial entre essas empresas e os seus respectivos sócios a Ebron investimentos então é uma questão assim de mero pagamento o recurso transformado de um lá pra outro se vocês olharem atentamente o TVF vão ver isso tá muito detalhado lá um tópico bem longo sobre essa solidariedade de todos lá envolvidos aliás um belo trabalho de fiscalização e um belo relatório de trabalho fiscal então na realidade assim ó a questão aqui não é também ficar distinta só o tópico o trabalho fiscal mostra toda essa confusão patrimonial entre essas empresas e os sócios tá então e pra mim aqui tá bem configurado essa situação fática tá a relação dessas pessoas todas na ingerência da fiscalizada e eu já antecipando aqui eu vou divergir pra manter a reputação pra todos Marcos só só esclarecendo um pouco essa confusão patrimonial ela foi reconhecida inclusive no meu voto só que eu explico aqui né que você tem que individualizar a conduta não então você tem que individualizar a conduta de cada um o fato da senhora Valéria ter recebido a fazenda ter sido sócia na fazenda que foi comprada com recursos da top não não demonstra que ela era de fato sujeito passivo né e que ela concorreu pra pra realização dos fatos ela ela teve sim uma uma vantagem desse procedimento do do senhor Moitinho né José Moitinho mas a gente não pode responsabilizá-la por isso e tampouco as outras ASP por causa que alguns pagamentos eram recebidos ali que havia uma confusão patrimonial havia mas eu não acho que o TVF por mais bem feito que ele tenha sido feito ele tenha individualizado as ações de cada um então eu com todo respeito eu só chamar atenção pra esse ponto tá congelamos eu vou falar aqui então enquanto posso ser vamos lá obrigado bem rapidinho o Paulo olhando aqui o TGF assim por exemplo a Valéria ela se benitiu assim e também e aí quando tu fala faz essa distinção base na doutrina ali de interesse comum no fato gerador ela teve interesse comum é uma crescente patrimonial permitiu a ela ter a fazenda assim eu concordo com a fundamentação do próprio quando você diz assim olha ele tem interesse em comum tem a vinculação com o fato gerador o fato gerador aí é o acréscimo patrimonial que aquela empresa teve e não é uma nota fiscal não entendeu por essa razão assim a gente pode até discutir aqui e o Marco foi feliz no argumento dizendo o seguinte topicamente se a gente for fazer uma interpretação tópica do TGF se ele poderia distribuir isso topicamente melhor porque eu estou te falando por exemplo está na parte da exclusão do Simpsons que ele lhe fala olha que ela recebeu uma fazenda entendeu então me parece no TGF que está sem caracterizar esse interesse comum em relação ao fato gerador inclusive que é o acréscimo patrimonial que não foi oferecido na tributação é que se a gente entendesse assim Agra imagina eu se eu sou casada com o senhor José Moitinho aí ainda que com eu seria imputada também por solidariedade porque eu também teria me beneficiado desses valores eu acho que a gente tem que ver aí e eu trago isso no voto que não basta a pessoa ter se beneficiado com os recursos que advêm dessa prática mas ela tem que ter concorrido para isso também e eu não acho que ficou configurada essa concorrência sim e aí tem jurisprudência jurisprudência da STJ jurisprudência do CAC que eu trago aí por isso que o voto é longo para justificar jurisprudência dois lados na Paula por si só ela não é suficiente para imputar responsabilização solidária é esse o ponto que eu acho que a gente tem que prestar atenção quando foi imputar solidariedade aos demais agora do senhor José Moitinho não resta dúvida ele realmente concorreu para os fatos e aí ele teve benefício e aí sim a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar para alcançá-lo ok vamos lá vamos agora Marco é eu faço a relatora para depois deixa eu resumir aqui depois de tudo que foi falado para não muita discussão muito debate para deixar também resumir ele está gravando inclusive é que no provimento ao recurso voluntário mantendo a alta inflação e dando provimento parcial em relação aos responsáveis solidários afastando a responsabilidade Valera Cristina Moitinho Antônio Carlos Pereira SP Comércio Franquia e EEPROM Investimento é isso pode votar eu divirjo para manter integralmente as responsabilidades e o alto de fração presidente eu entendo que tem elementos caracterizadores nos autos para justificar o interesse comum de todos aqueles arrolados ali conforme já exposto nas discussões prévias perfeito apagando eu voltei já presidente mas a retorno é com a relativa tá bom levando eu vou acompanhar a divergência aí você quer manifestar alguma coisa ou simplesmente acompanhar eu estava lendo o relatório aqui e entendo que há elementos para responsabilizar perfeito Júnior para lá e Ágaro com mais o que está nos autos o processo eu entendo que há elementos para a solidarização pode divergência conselheiro Luciano também vou com a divergência então em relação ao mérito dos lançamentos o IUNANI em relação a essa responsabilização comunitária por voto de qualidade mantida a responsabilização e Ágaro você faz esse voto aí quase 20 sim qualidade no alto de infração acho que é para o contribuinte só crédito tributário aqui estamos falando de responsabilidade responsabilidade de alto de infração é crédito tributário é crédito tributário valor valor não se trata que a responsabilidade solidária é do crédito tributário pagando aquela portaria excluiu a responsabilidade tá bom pelo amor de Deus ok então o Iago faz o voto vencedor vamos encerrar por hora do almoço voltamos 13h30 mais contato obrigado